Eu conto muito sobre a história do Linux e iniciei a série muito além do GNU, mas então por que não contar como o GCC se popularizou, já que o GCC é o compilador mais utilizado no mundo e a ferramenta de maior importância do projeto GNU? Bom, isso é, comparado com as outras ferramentas do projeto. O GCC acaba sendo um compilador poderoso se levarmos em conta a quantidade de recursos, suporte a arquiteturas e especificação POSIX. Mas diferente do que muita gente da comunidade imagina, o GCC não é um compilador poderoso graças a fundação do software livre, e seu sucesso não vem por si só. Parece um tanto estranho, mas a história de como o GCC passou a ganhar notoriedade está vinculada ao surgimento dos solares no mercado, o sistema operacional Unix da Sun Microsystem, que já relatei em um condensado aqui no canal, porque o então vice-presidente de marketing da Sun Microsystem, Ed Zander, teve a brilhante ideia de desagregar os serviços dos solares, sendo vendido em pacotes separados do sistema operacional. Daí, se você quisesse ou precisasse de um certo recurso do solares, que não acompanhava o sistema operacional, era cobrado de você à parte. A Sun Microsystem ganhou dinheiro pra caramba nessa época. Malaco, hein, Sun? Os desenvolvedores de SunOS, bom, SunOS depois passou a ser o Solaris, ficaram frustrados quando compraram os solares e descobriram que o sistema operacional era básico. Tipo, cadê o compilador por padrão, que era uma coisa que eles precisavam muito. Caraca, ainda teriam que pagar a parte pelo compilador? Ah, vai... O que esses caras resolveram fazer foi procurar por um compilador livre para ser utilizado nos solares, já que o compilador dos solares era caro pra caramba. E no caso encontraram o GCC, que além de livre, o GCC possuía suporte ao processador 68000 da Motorola, que era tudo o que eles precisavam. A frustração começou tudo de novo quando descobriram que apesar dessas duas boas características, o GCC, na verdade, era uma merda. Não, o compilador era uma pilha de bugs, que estava a mais era pra uma pilha de bosta. Então a segunda iniciativa vingadores dos caras foi corrigirem o GCC, para que eles pudessem utilizá-lo nos solares de forma satisfatória. E foi o que eles fizeram e ainda enviaram os patches para a fundação do software livre. Foi graças a esses desenvolvedores solares que o GCC se popularizou, porque até então ninguém gostava do GCC, e eles tornaram o GCC utilizável. Já pensou se ao invés de enviarem os patches para a fundação do software livre, eles tivessem era criado um fork? O GCC nunca teria sido utilizado no desenvolvimento do Linux. Ah, grande coisa ter sido utilizado no Linux. Mas sim, esse é mais um ponto importante e extremamente forte na adoção do GCC, para não dizer o mais importante, exatamente a adoção do GCC feita por Linux para construir o Linux. Graças a isso, o GNU tornou-se mundialmente conhecido. Até antes disso, sua popularidade era o? Só por algumas pessoas do meio acadêmico, ou por alguns profissionais de UNIX, que retomam os desenvolvedores de solares, fazendo um paradoxo, o GNU hoje não teria 10% da popularidade que tem se não fosse a sua adoção pelo Linux, e não ao contrário. O mais provável é que todo o projeto GNU hoje já teria sido era descontinuado. Uma prova disso, e falando de fork, foi a Red Hat ter comprado a Signal Solution, relatei sobre essa empresa no vídeo do Gentoo. Isso porque a Signal Solution possuiu AGS, o fork do GCC, melhor do que o GCC. Esse fork foi criado exatamente por causa do estilo catedral da fundação do software livre. Depois teve gente que disse que o livro Catedral e Bazaar não tem nada a ver com o Linux vs GNU. Na verdade, esse é o propósito do livro. E bom, o AGS se mostrou muito mais relevante do que o GCC. Depois que a Red Hat comprou a Signal Solution, todas as melhorias do AGS foram incorporadas ao GCC para serem utilizadas no desenvolvimento do Linux, e isso manteve o GCC ainda em alta. Mais fatos que fortaleceram a popularidade do GCC foram os BSDs utilizarem ou já terem utilizado o GCC como padrão, sim, isso fortaleceu o uso do GCC também, e empresas como Google e Novell financiarem o seu desenvolvimento para utilizarem melhor no Linux, e em outras ferramentas que eles utilizam também. Bom, por hora é só, eu fico por aqui e pretendo também fazer um vídeo explicando porque Linus adotou o GCC para criar o Linux. Beleza, é isso aí, se vocês gostaram, não deixem de curtir e compartilhar, adicionar os favoritos de vocês, se não é inscrito, não deixem de se inscrever. E é isso, até a próxima, um abraço e falou!